Acrobaticas do Zero, isso aí é feito pra mim, porra. Já testou quantas vezes, Ayrton? Fora essa que eu já joguei mais cinco pra gente chegar primeiro aqui no vídeo. E ainda não vai chegar. E ainda não vai chegar, hein. Ele tá dizendo ali que inclusive faz de Nero e Italy. Então eu vou de Italy, vou de Italy. Pega esse Nero. Foda o Italy é as curvas, né mano? É o Italy. Ah, eu vou de Italy, vamos ver. Vida, eu duvido você repetir. Se você conseguir repetir o que eu vou falar agora de primeira, eu te mando 100 no Paypal. Mas tem que ser de primeira. Primeira, mas eu posso dar uma repetida na situação primeiro. Não, pode, você pode pensar. Só que a partir de quando você começar a falar, já tá valendo. Errou, errou. Então vai, valendo 100. Mas eu posso só repetir pra mim, chegando a manha. Não, não. Aí é mental, aí é mental. Você vai ficar quieto aí e soltar... Mas logo agora na hora da corrida? Agora, 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 ó. É assim, ó. Epipopaquígrafofocoscofobigagrafo. Caraca, o Perth inventou isso agora, velho. Não inventei não, existe. Existe, pô. Eeeeh! Nem você consegue falar isso de novo. Epipopaquígrafofocoscofobigagrafo. Epipopaquígrafofocoscofobigagrafo. Isso aí é o que aí, de comer ou de beber? É doença. Deus é, pai. Acho que o Don Rasta é isso aí. Que tipo de doença que é? É doença não, tô de sacanagem. É doença. Caralho, eu parei a corrida pra pesquisar no Google agora. Mentira. Mentira que o Bruno foi pesquisar. A vida da puta! Mas você conseguiu escrever o que ele falou? Puta que pariu. Equipopaquígrafo foi, não gosta de nada. Pra foda-se. Epipopaquígrafo... Ai meu Deus, Datão! Quase caí. Epipopaquígrafo... Bora, bora lá, hein. Foi o cara lá, velho. O tiozinho lá do... O Torratória tá em primeira, aí ele fala. É, vamos lá, hein. Epipopaquígrafo... 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 Caralho, o bagulho é de... Raspas, Raspas, Raspas... Ah, eu fui por fora, ele é raspagem. Epipopaquígrafo... Ah, aqui é... Rá to fly, fi. Eu errei a raspagem também. Agora vai, agora vai. Nossa, eu errei muito a raspagem, cara. Caralho, que bagulho bugado e esquisitoncios, velho. Epipopaquígrafo... Eu errei, porra. Nossa, eu errei muito. Obrigado. Obrigado. Alguém bate em mim pra me desvirar. Fode aí, porra. Pô, pode. Olha, meu cara tá subindo errado, cara. Pô, vou pesquisar no grupo dois segundos, velho. Ô, zero, seu feo! Eu que me ouvir! Foda pra caralho, né, ô, Bruno? Pode gastar, cara. Que bom que você reconhece. Porra, não deu, não deu. Cara, como é que é? Como é que é essa porra? Como é que é? Cê raspa normal, velho. Só raspa e se mantém no meio. Não, mas tem que ir encolado na parede? Não. Cola na esquerda, depois cê se mantém pro meio, cara. E aí, ele tá de realinha, ô, zero. Olha lá, meu carro... Ah, será que dá pra fazer dinheiro? Qual a voz de vocês? Você tá atrás de mim, velho. Como é que tá longe, pô? Fala comigo em mim. Fala no seu cu? Hum? Caralho, que bagulho, vó, 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 vó. Cagada na porra. Pepi pa paquígrafo, porra. Ah, não! Nossa, que cagada. Pupi, pigo, pigo, pigo... puti o pão... Pupi pa pa... Agarrapé garapé Garafígarapingra... Mac, ô mermão. Tinha que voltar um pouco, Kroz. Voltei tudo, voltei lá pro primeiro checkpoint. Voltei pra eu e consegui ele entrar. Alguém tá de nero? Eu. Precisaram, na moral? Pô, é o de primeira. Por quê que vocês estão patriarcal novamente? É um raspa ta cu ali, velho. Não, não foi não, não foi não, meu raspa-cu foi errado de novo. Foi errado o raspa-cu? Ah, e você que se você for lá e para onde estava, você volta um pouquinho na rampa que dá certo. Caralho, meu Deus. Tá, ó, Zé, vai tomando o cu, você era pro porra do vida. Ah, é o porra do vida. Bora, bora, bora. Porra, que merda, hein? Dei uma balangada ali, dei uma pirulitada, mas continua primeiro aqui. Olha a cabeça do meu manjolo. Caralho, eu tô muito fodido. Manjolo? Felice. Alguém quer me esperar aí? Vamos aqui, vem acabar tirando a tona. Não, 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 é a drobradinha. Vamos aí, a tripadinha. Não, 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 não. Não, e o pior, vai, vai. O pior é que quando a gente gira o carro, ele só quer cair de costas, né, velho? Parece que é pesado o negócio. Ah, caralho. Pesa-da, é, é, tem isso. Caralho, eu tomei muito no cu nessa corrida. O Torras tá aparecendo... Esqueci o nome dele. Caetano vai à lousa, pera. Olha lá, meu carro vai entortando, cara. Que coisa absurda. É o Gil, é o Caetano. Caralho, o Cavaco me fodeu, cara. É o Caetano e o Gil. Cavaco te fodeu? Eu com duas voltas. Ele me moveu lá no outro TS lá, cara. A bagulha abriu na minha frente aqui no computador. Ah, na, 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 na. Para de conversa, para de conversa. Moral, Guaxinim, eu nunca fiz isso contigo, cara. A partir de hoje você... Brunão, vamos fechar dobradinha de quem ganhar ou safadagem? A partir de hoje, Guaxinim, para mim, para mim, a minha honestidade acabou contigo. Vai da frente, vai da frente que eu tô chegando, hein. Cuidado que o meu tempo de maldade na Terra é muito malto, por Deus. Não, não, se quiser eu vou na manha. Eita, eu me fudio aqui. Cara, eu nunca me fudio tanto igual eu tô me fudendo aqui. Eu tô preso. Caralho. Essa corrida são duas voltas? Não, duas voltas. Puta que pariu, é uma corrida desse tamanho com duas voltas. Caralho. Oi. Cosmec, que é só amor, né? Amor? Love. Oh, professor. Aham. Love. Meu Deus do céu. Eita porra, quem me removeu aqui, véi? Ora. O que aconteceu aqui, véi? Eu. O que o corpo faz? Alma. Alma perdoa. Quem foi o Fela que me removeu aqui? Eu. Não sei. Quem te removeu? Eu. Me moveu na outra sala, véi. É o cavaco, bestão. É o cavaco. O cavaco tá na roeiragem. A cabeça de nós. A mulher na minha frente aqui, como? Puf. Cabeça de rola do caralho, esse cavaco aí também, véi. Caraca, essa corrida é longa, hein? Corrida. Essa corrida. Ah, eu não peguei, eu cheguei a corrida, cara. Que loucura. Caraca. Ninguém quer me esperar, não? Ninguém? Nenhum? Vou te esperar aqui. Bruno, Bruno falou que vai te esperar aqui, ó. Papo de homem, que eu te espero. Fala, Bruno. Espera aí. Esperando aqui, véi. Meu caraca. Ixi. Vou falar aqui, amor! Ele tá cantando aqui, hein? Ah, não. Vou falar aqui, irmão. Ó, tem os profissionais da língua portuguesa nacional. Boa, boa, boa. Portuguesa nacional? É, nacional, música. Ah, mano, meu bravo. Mas tem a portuguesa europeia, então faz sentido sim, faz sentido. Faz sentido. Tem tudo a ver. Que merda, eu me fodi gostoso aqui. Eu não estou raspante, eu vou tomar no cozinho. Você acha uma crazy? Caramba, essa corrida é muito boa, cara. Cara, eu vi, tá no mundinho lá e tipo... É, coé, todo mundo quer monetizar o vídeo, né? Porra, ainda deu certo, ainda, cara. Que coisa. Fica lá dentro. Estou em terceiro. Não, não deu certo, não. BUSSANHA DE VÉIA! Essa corrida aqui é corrida pra meia hora de vídeo, pô. É uma volta só? Duas, velho. Duas voltas. Duas voltas. Zero é drogado. Eu vou acelerar de pródigo, eu vou esperar. Mano, quem chama da frente? É o Bruno. Por que os criadores botam esse chão misturado pra dar epilepsia, velho? Caralho. É pra dar reverte, velho. Dá reverte, velho. É reverte. Eu vou esperar, foda. Eu vou esperar. Roda aí, vai. Espera, espera aí. Roda, roda sua mãe, minha pôdia. Caralho, roda. Eu vou tirar a thumb contigo. Roda, Bruno, roda, vai. O Bruno aqui, ó. O Bruno na quebrada aqui não ia durar três pirulitos, hein? Três pirulitos? Não ia valer uma paçoca e um gelinho, mano. Não ia valer uma paçoca com esse vocabulário dele de manhã. O Mirabel. Mas pera aí. Eu não ia durar três pirulitos, o quê? Na boca de Banguel? Não, não, velho. Os caras iam comer teu cu com areia, jogar sal grosso e depois lavar sua bunda com álcool. E mandar você escorregar num corredor de gilete e tomar banho numa piscina de gasolina. E só, e só, e me pia na puta. E me deixando de cabeça pra baixo com a... Saco. Não, sem contar o micro-ondas, né? Que é comer na alta. Hã? Ainda tem ainda micro-ondas aí no Rio de Janeiro? A galera faz ainda? Caraca, tem micro-ondas aí no Rio de Janeiro. Faz, faz, Torrada. Faz sim. Pela primeira vez eu entendi o que o Torrada tá falando e sim, tem. Ah, os pneus de fogo. É, ele tá falando de mim. É que ele falou meio fora do tempo, mas ele quis dizer isso aí. Torrada sendo torrada. Eu até ia zoar, só que eu falei, ah, velho. Tomar no micro-ondas, chega. Cara, eu tô no ponto, eu tô cansado de zoar o Torrada, velho. Não tem mais. Tem mais que eu não ia zoar. Ah, já dei uma cota. Eu dei do Torras. Assim que é bom, né, Torras. Olha lá, o baixinho. Ah, é o filho defendendo o pai. Ele tem dois neurônios. Ele tem dois neurônios. Não funciona na minha mente? Não entendi. Ah, tá de brincadeira, velho. Ele tem dois neurônios, o Tico e o Teco. O Teco fuma maconha e o Tico bebe cachaça, velho. Então trabalha de vez em quando. O Teco fuma pedra de craque. Caralho, agora que eu dei a primeira volta, cara. Vocês acreditam nisso? Nossa, Croiz. Ai, meu. Nossa, Croiz. Tô fudido. Cara, esse carro meu é sinistro, velho. Pelo amor de Deus. Tô foda da câmbio, eu desgulajo. Ele é muito rápido e às vezes ele não consegue... Ah, buceixos. Tipo, controlar retinho, não dá tempo, ele cai fora. Ele é muito rápido. É, ué. Qual que é esse carro aí? Qual que é esse carro aí? Ele já tá muito escroto com o Ipilipo. O Italy. Isso aí é pra dar vertigem, velho. Você acha o Italy ruim? Não. Eu só queria falar um negócio. Eu vou vir planejar o Croiz, mas... Adeus, otário. Caralho. É um adeus, otário. Ah, porra. Isso aí é um adeus pigarro, né? Cadê o pulmão? Cadê o pulmão? Então, eu fui desigente com as minhas cordas vocais. Cara, não. Mais do que você grita, velho. Adeus. Você é um abençoado. Ah, mentira. Não deu tempo de girar. Ah, esse problema não é... Eu deixei ele descer um pulso pra ele girar. Você é um abençoado, cara. Por Deus. Por gritar desta forma. Tá amarrado? Tá amarrado, irmão. Em nome do livro, eu te matei. Eu te contei na tua vida. Mas vem aqui, ó de Matheus, o pastor. O pastor aí só conhece Matheus. Tá escrito em Matheus. Só conhece Matheus, só. E o... O irmão que der a facada no pastor, O pastor tá morto na hora. Agora fala, pastor, o apocalipse. Pastor. Apocalipse tá escrito em Matheus. Por que que não está escrito em Matheus, pastor? Tá escrito em Matheus. Não está escrito em Matheus. O RKS Data acabou de enviar um vídeo. Speedtest... Speedtest... Speedtest a pé. E aí, falta muito pouco. Tá na segunda, Pró? Tô, 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 tô. Pastor, pastor. Pastor. O senhor tomará o N6, gente. O senhor tomará o N6. O Andre Candela Rai tá escrito ali a língua do anjo. É a língua de Jeová. Hoje eu tomei 3 N6, bô. Ai. Vai, vai. Vou tomar N6 também. A vida não é peita só de... Aí, eu cortarei a blasfêmia aí e colocarei o resto. Que bom. É...